Música Nos teus braços sempre eu Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Pode olhar bem saudável Eu que quero o meu amor Vem trazer-me meu calor Vem me ver Pra mim um dia Vem querida, minha vida Vem de cresça eu E eu te espero, e eu te quero Com paixão, oh, 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 oh Homem e eu pode fazê-me feliz Homem e eu é tudo aqui no início Parabéns por essa felicidade Sempre aqui eu vou morrer de saudade Vem amor, porque eu vou bem pra mim Vem amor, porque eu vou bem pra mim Vem me ver Pra mim um dia Para mim um dia Para mim um dia Para mim um dia La prodigência E você já faz Vem punching Vem eu Vem me ver Vem eu Vem teуй Vem me ver Vem me ver